Ministro, queria saber a opinião do senhor a respeito desse arcabouço. Ontem, inclusive, a gente começou a ter algumas impressões sobre essa nova regra fiscal, principalmente com essa situação privilegiando ou pelo menos dando ênfase na arrecadação, nas receitas. Inevitavelmente, vamos ter um aumento de impostos. Tem espaço para isso, ministro? Olha, aumento de impostos sempre é possível. E o Congresso brasileiro tende a apoiar aumento de impostos. Aumento de gastos, aumento de impostos são temas muito aceitos no Congresso brasileiro há muitos anos. Agora, como você disse, é um arcabouço fiscal que tem uma vantagem de ter um limite de gastos e talvez por isso o mercado se animou ontem, mas, ao mesmo tempo, faz uma inversão. Ou seja, no teto de gasto, o gasto era um teto, agora é um piso. Ou seja, a despesa pública sempre aumentará, sobretudo se ela crescer mais rapidamente do que a expansão do PIB. Então, eu acho que tem um aspecto positivo, porque significou um alívio, digamos assim, para os analistas, para os mercados, de que não prevaleceram as ideias do PT nesse processo, embora eles digam que prevaleceu. Então, qual é? A ideia de que não teria teto de gastos, a ideia de que teria a dívida pública, e como a gente sabe, isso não é uma âncora frágil, não funcionou em tanto nenhum, nem na Alemanha. O limite de dívida na zona do euro, que é de 60% do PIB, foi desobedecido algumas vezes entre os países mais ricos da região. Mas eu acho que foi uma boa notícia, não é? Agora, é um arcabouço com um monte de problemas. Em primeiro lugar, o crescimento da despesa só acontecerá se houver aumento da receita. E aumento de receita costuma acontecer ou com um grande boom de commodities que eleva o nível de expansão da economia brasileira, ou, provavelmente, puros e simples, de alíquotas de impostos existentes. Não raro a criação de um imposto novo, como foi o caso da CPMF. E tem uma questão que eu considero mais relevante, é que esse arcabouço deixa intocado o principal problema da situação fiscal do Brasil. O calcanhar de Aquiles da situação fiscal do Brasil é o nível de despesas obrigatórias. Cinco grupos de despesas, pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais, representam aproximadamente 95% da despesa. Ou seja, apenas 5% representa o gasto discricionário. Aquela que o Congresso e o governo podem determinar a aplicação sem obrigatoriedade. Então, isso é um problema dos mais graves do Brasil. Não existe paralelo no mundo. A média mundial de rigidez é de 50%. Em outras palavras, os governos têm metade do orçamento para desenvolver políticas públicas de crescimento econômico, redução da pobreza, redução da desigualdade e assim por diante. E além de manter intocado esse problema, esse arcabouço cria outros. Porque, como você bem assinou no começo, a despesa só cresce se o aumento é de receita. E outra coisa que é relevante assinalar também é que o principal fator de risco no Brasil é a hipótese de uma trajetória ascendente da relação entre a dívida e o PIB. E esse arcabouço não vai nem estabilizar, nem reduzir essa relação. Por quê? Primeiro porque a relação cai quando o país gera o superávit primário. Nesse caso, haverá déficit primário em 2023, déficit primário em 2024, o superávit primário só vai aparecer em 2025 e 2026, a ordem de 1,5% do PIB somados. E para que essa relação de desigualdade pública estabilize, é necessário, segundo diferentes cálculos, algo como 1,5%, 2,5%, às vezes 3% do PIB segundo, dependendo de quem faz esse cálculo. E daí, há um otimismo muito grande do governo achar que esse arcabouço fiscal vai resultar numa restauração do grau de investimento para o Brasil, que foi perdido em 2015, por razões fiscais e de má gestão econômica, como a gente sabe, o desastre do governo Dilma, não é isso? E a experiência e a literatura mostram que quando o país perde o grau de investimento, principalmente por razões fiscais, ele pode levar de 10 a 20 anos para recuperar. E por último, por último mesmo, vamos dizer, por hora é uma declaração de intenções. É um programa, tem aspecto a ser dessaltado, elogiados até. Mas o que vai acontecer no Congresso? Será que vai haver exceções? Uma das vantagens dessa regra é que não tem exceções, além daquelas que eles indicaram do Fundeb e da despesa com empreiteiros. Mas haverá pressão do setor privado e do próprio partido, do próprio PT, para abrir exceções. É que não se aplica a investimento, a ciência e tecnologia, a cultura e assim por diante. E se for assim, o arcabouço vira uma tábua de pirulhos cheio de furos e ele perde qualquer relevância e nós voltamos ao problema anterior. Então, vamos lá.